Ele é um jogador que ontem na equipe B me agradou bastante da maneira como jogou, já tinha treinado conosco aqui e a partir daí não tive nenhuma dúvida em relacioná-lo para o jogo. Desde que nós chegamos, o número, eu vou te dizer, até algum tempo atrás eram 18 jogadores das categorias que nós trouxemos para trabalhar com o profissional. Isso vai continuar ocorrendo. Eu vou me envolver também nos treinos das categorias básicas, vou participar de alguns treinos de sub-20, sub-17, vou lá mostrar a minha cara, a presença. Isso tudo é uma coisa que a gente pretende fazer e já começamos, já começamos, não é só no papo, já estamos agindo e desde algum tempo. Acho que isso é uma coisa legal e é uma coisa que eu acredito que o clube me deu a oportunidade de fazer. Em alguns clubes eu fiz de forma unilateral, por eu acreditar nisso, não por uma proposta do clube. Aqui no Grêmio foi definitivamente uma proposta do clube, de repente, porque sabem que eu acredito e gosto de fazer isso, juntou essas duas coisas. Eu acho que o caminho do futebol é esse. Você trabalhar um jogador que está no clube há 5, 6 anos, tem o sangue do clube, como se costuma dizer, o meu olhar para ele vai ser muito mais do que para fora. A ideia é deixar bem claro o que nós queremos, deixar bem claro para os jogadores o que é essa proposta da equipe B. Praticar muito o modelo de jogo e ver a performance individual dos jogadores dentro desse modelo de jogo. Rendeu bem, tem chance de estar envolvido na equipe.